Você cortou o rabo do jumento Eu não quero pagamento, nascimento Eu quero é outro rabo no jumento Mas você disse que é brabo, nascimento Você cortou o rabo do jumento Eu não quero pagamento, nascimento Eu quero é outro rabo no jumento Ele entrou no seu roçado junto com o gado Comeu um pezinho de coentro Nascimento, eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Veja pessoal, que mau elemento Não sei se o animal é ele ou o jumento Nascimento, eu não quero pagamento Ele entrou no seu roçado junto com o gado Comeu um pezinho de coentro Nascimento, eu não quero pagamento Nascimento, eu não quero é outro rabo no jumento Eu quero é outro rabo no jumento É ali no Julião do Rio Grande do Norte Gente, pra fechar, queria contar, eu acho que já tá na minha hora Mas eu, quando eu morava em Natal, eu fui morar em muitos lugares Eu ouvi uma banda daqui de São Luís que me encantou muito Me inspirou muito, me levou adiante na música Essa banda é criolina Essa banda A lua é do poeta, mas a noite é nossa Nossa, nossa, nossa O fogo tá bonito, mas é perigoso Muitas músicas na minha alma E eu queria convidar agora pra cantar aqui comigo Luciana Simões, curadora, dona do festival Muito obrigada, Lu, por me trazer a tua plateia há muitos anos É uma honra pra mim, você dela, aqui pra cantar comigo Luciana Maravilhosa Que honra, muito obrigada Maravilhosa Quem responde é bom dia Eu quero é cantar pros meus Deixa que eu mesmo siga Que rainha sou eu Um abraço forte De aí vou voltar Rainha de tudo que é Rainha de tudo que há E não quero ir pra Marte Quero ir pro Ceará Não tem aqui que me senti Não tem aqui que me buscar Não quero ficar rica E nem quero me arrumar Eu quero chá de espírito e saúde Pra brincar Quem explode é bom dia Eu quero é cantar pros meus Deixa que eu mesmo siga Que rainha sou eu Um abraço forte Do recomportar Rainha de tudo que é Rainha de tudo que há Então quero ir pra Marte Quero ir pro Ceará Então quem é que me vive Eu vim pro Ceará Eu vim aqui que buscar E não quero ficar rica E nem quero me arrumar Eu quero chá de espírito e saúde Pra brincar De novo Quem escolhe é bom dia Eu quero é cantar pros meus Deixa que eu mesmo sigo Que rainha sou eu Um abraço forte Do recomportar Rainha de tudo que quero Rainha de tudo que há De tudo que há E se eu quiser ir No amor Se eu quiser ir Eu vou Eu vou Até suar Até cantar Até parar Até sair Até sonhar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Lúcio Mões Que é quem cuida desse festival inteiro Pra mim é uma honra mesmo Uma honra Obrigada por ter papado Subir aqui comigo Uma honra te ter aqui E é essa energia que vale a pena Obrigada Lúcio Uma honra te ter aqui Obrigada demais Juliana Eu acompanho a carreira Dessa menina aqui E eu acompanho a dela Desde o início E é uma posição política Que você esteja aqui Que esse line up Seja todo Composto por artistas Nordestinos É um orgulho É um orgulho Pra gente ter aqui E ter todos esses artistas Nordestinos Compondo esse line up Pra provar Que A gente pode fazer um line up Lindo Com bandas e cantoras Do Nordeste Linda Daqui a pouco tem Seu Pereira Vai ter mais coisa por aí Amanhã tem Cátia de França Vamos boas Enfim Não deixem de vir Muito obrigada Boa noite Obrigada gente Muito obrigada Obrigada gente Obrigada gente Obrigada gente Obrigada gente